A GASELA THOMPSON Mas quando este jovem sinta-se ameaçado, se defenderá de qualquer maneira possível. Um esforço heróico ante o que parece ser um destino inevitável. Armado apenas com seus curtos chifres, consegue enfrentar os implacáveis e eficazes chacais em uma demonstração de heroísmo. O imperativo mais importante é sobreviver. A natureza encontrou incontáveis maneiras para que suas presas escapem de seus predadores e para que os predadores capturem suas presas. A cadeia evolutiva está condenada a seguir evoluindo, proporcionando mais exemplos espetaculares de defesa e de ataque, tanto quanto dure em próprio planeta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL